Música Muito boa noite, muito bom dia. A criança nasceu exatamente para meia-noite, que é 25. Então, para nós, nascer mais uma criança no dia da independência, em que celebramos a nossa independência, é um motivo de muita alegria e muita felicidade. Comemoramos e exaltamos um município novo que vem ao mundo, uma menina de 3 quilos de 300. E para nós é uma grande alegria, porque em parte normal nasceu saudade. Sim, é frequente fazermos esse tipo de evento. Nós gostaríamos de poder fazer todos os dias, porque diariamente nascem crianças no nosso município, mas infelizmente as condições financeiras vão nos perguntar. Então, enquanto pudermos fazer um pouco nestes dias comemorativos, vamos fazendo sempre que possível. Bem, celebramos a independência num período em que estamos em um conflito político-militar, que não é nada a salutar, nem para nós, como os ambizianos, nem para o resto do país. O que eu poderia dizer é que usemos as forças que usamos no dia 25 de junho para proclamar a independência, para proclamar o início de um diálogo sério e que a população consiga viver e transitar tanto do Rovão como do Maputo à vontade. Legenda Adriana Zanotto